O Trama das Águas é um projeto que reúne 57 mulheres paraenses da literatura contemporânea. Ele envolve uma trama de mulheres que trazem todas as suas vivências, seus afetos de violência. E esse projeto é focado justamente em trazer essa vivência para a atualidade. A literatura, por muitas vezes, se torna um pouco antiga, com uma linguagem um pouco tradicional. E hoje em dia isso tem um cenário totalmente diferente, não só no Brasil, mas aqui no Pará, em que a gente vê uma onda muito grande de pessoas, principalmente de mulheres, que fazem esse tipo de literatura. No Trama a gente encontra todo tipo de linguagem, não só a crônica, como a literatura geralmente traz, mas também os contos, os poemas. Tem um pouquinho de romance também, que é uma literatura mais extensa, né? E também um pouco de protopoética, que também é uma literatura extensa, mas ela traz um pouco dessa carga de poesia. Porque a gente sente nesse livro a força das águas que a gente tem aqui. Não é só uma trama de águas, mas é a força das águas que a gente sabe que existe aqui na Amazônia, que se unem os vários igarapés para chegar num rio grande como os Amazonas, por exemplo. Eu participo desse livro com um poema que se chama Arremetente, que foi justamente essa ideia de trazer um pouco do que é a vivência contemporânea mesmo para a literatura e trazer um pouco dessa vivência feminina, talvez, para a cultura paraense. O Trama das Águas, ele trouxe uma novidade, digamos assim, que são mulheres que nunca publicaram antes, que não têm um seu livro solo, digamos assim. O livro Trama das Águas pode ser adquirido no site da editora Monomito e também pode ser encontrado no Instagram, nas redes sociais das escritoras que participaram dessa coletaria maravilhosa. e eu faço convite, principalmente as mulheres que queiram conhecer a literatura feminina paraense a navegar pela nossa Trama das Águas.